Ranguei aqui duas horas essa prova, vai dar tempo de fazer uma digestão, já que a prova hoje é muito... Porque é uma prova curta, então é muito intensa, então é bom comer um pouco antes para dar tempo do corpo absorver. Mas é isso, daqui a pouquinho vai para a largada. É isso aí galera, finalizando aqui a preparação para a largada. O Léo está terminando de arrumar ali e é isso, nossa largada é às 2h15, agora de domingo. E o mesmo objetivo de sempre, não ter nenhum problema mecânico, não estragar a bike, não se desgastar demais, porque amanhã é o dia mais difícil do Brasil Rádio. Vambora né, nervoso para caramba, ansioso, mas ao mesmo tempo calmo, sabendo que a gente preparou legal. Ansiedade é comum, logo antes da largada, viver com ela, saber administrar, não é a primeira vez que eu vou largar uma prova. Então, vambora, prova desse tamanho é a primeira vez, mas é isso aí, boa sorte para nós, abraço. Tô ficando preocupado porque meu parceiro resolveu fazer filosofia de vida antes da largada do primeiro dia. Não sei o que significa, mas é isso aí. Galera, vambora, é nóis. Galera, vambora, vambora, vambora. G1 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 É isso aí, primeiro dia finalizado, o Léo e o parceirão fomos num ritmo tranquilo, sem danificar equipamento, sem danificar corpo, sem cair, sem cansar as pernas, porque amanhã é o dia mais difícil, só alegria, o Léo tá quase chorando, tá no primeiro dia ainda, se for no último ele vai tomar soro, é isso aí. E aí galera, a vontade de chorar foi porque o joelho doeu, que eu tenho uma fratura no femur, depois tomei um tombo grande, quebrei a mão, cheguei a quebrar a mão, faltando 38 dias, há duas semanas atrás eu resfriado e a gente chega aqui, o primeiro dia eu tava me cagando de medo de tomar um tombo, não aconteceu alguma coisa, e foi bom pra caralho, foi muito melhor do que eu imaginava, tudo correu bem, agora é, agora relaxei, agora entrou o negócio, valeu galera, grande abraço, bora! E aí sim, é sempre importante a gente vir pro Ride fazer a revisão na bike, a gente fez revisão ali uma semana antes, porque é bom também, não é bom você fazer a revisão e já sair pra viagem, porque pode ter algum problema, aí como amanhã é a etapa mais longa, deixei aqui com o pessoal do Guedalvano, que eles são muito amigos nossos, e pra ele dar uma passada na bike, pra ver se não tem problema nenhum, porque como amanhã é a etapa muito longa, qualquer problema que der é praticamente insolúvel, assim você tá muito longe de tudo, então antes dos últimos dias longos, que é amanhã e o sexto dia, é interessante dar uma olhada na bike com mais cuidado, pra evitar qualquer problema que impeça de terminar o Ride. É isso aí. Zé, o que que você geralmente dá uma olhada na bike assim, em revisão geral, antes de uma etapa tão longa, o que que é importante verificar na bicicleta pra evitar problemas? Henrique, eu te diria que parte de pneu é importante pra caramba né, calibragem um pouquinho mais alta, pra evitar de furar lá, no meio, você tem que trocar, revisar bem a parte de relação, né, que vai usar bastante, mais lubrificada, se já veio com relação medida já nova, direitinho, beleza, assim. Cuida mais, acho que é a parte de roda, cara, é a parte que vai deixar você andar pra caralho, empurrar pra caralho. E no caso de mecânica, suspensão, o que que vocês geralmente observam nas suspensões e na bike, se vocês mecânicos, pro pessoal que deixa aqui na revisão? A gente verifica a parte de folga, se tá com algum tipo de folga, se não tá muito, é, mal lubrificado, se tá seca, né, que não tá funcionando direitinho, e aí se tiver muito duro, você vai sofrer bastante com a caralho dos pratos, né, então, o normal é, tudo revisado direito ao 100%. Tchau, 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 tchau.